Olha só, a Iniciativa em Campina Grande está abrindo vagas para um curso de técnicas de pilotagem de motocicletas. Neste mês de março o curso será especialmente para as mulheres, quem tem informações para a gente é Arthur Lira. Bom dia Arthur. Bom dia Denise, bom dia para você que nos acompanhou. Agora vou para Campina Grande falar com Arthur sobre um assunto que muita gente tem dúvida. Como ter direito a tarifa social na conta de água. Arthur, muita gente está relatando dificuldade em ter acesso. Explica para a gente. Isso mesmo Denise, inclusive tem gente que tem...